É aqui na fria Suíça, encravada entre a França, Alemanha e Itália, que acontece um dos mais importantes salões do automóvel do mundo. E a Audi, mais uma vez, chamou a atenção da imprensa mundial, que foi até o Palexco, o local do Salão Genebra. Já na coletiva de imprensa, ela apresentou o novo Q7 Etron, a maior SUV da marca alemã, agora com tecnologia híbrida. Depois, foi a vez do Prologue Avanti, o carro futurista da marca alemã, que dá uma ideia das novas linhas que a marca irá seguir no futuro. Externamente, um design forte e robusto de tirar o fôlego. Internamente, muita tecnologia. São telas de OLEDs mais modernas, mais sensíveis e com muito mais definição do que as telas de LEDs. Motorista e passageiros têm telas próprias e, caso queiram, podem se comunicar entre si através delas. A motorização é híbrida. São dois motores elétricos que dão autonomia de até 54 quilômetros ao Prologue Avanti. Já a motorização a combustão é um motor V6, de 3.0 litros turbo diesel, que geram 461 cavalos de potência. Por fim, na coletiva de imprensa, foi apresentada a nova linha do superesportivo R8. De uma só vez, foram apresentados três carros com a mesma carroceria e três pilotos da marca foram convocados para apresentar os modelos. Entre eles, Tom Christensen, nove vezes campeão nas 24 horas de Le Mans. O novo R8 NMS foi feito especialmente para as competições de GT3. Mas, 50% dos componentes do carro são os mesmos dos carros de rua. Os outros 50% são mudanças determinadas pelos organizadores da competição. O R8 e-tron tem motor a gasolina e elétrico. Com motor elétrico, pode rodar até 50 quilômetros nesse modo. O motor a gasolina tem 462 cavalos de potência. Já o R8 V10 Plus é o carro mais rápido já construído pela Audi. São 610 cavalos de potência e faz de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 3,2 segundos. O carro, que ficou 50 quilos mais leve, chega a 330 quilômetros de velocidade máxima. Internamente, novo design, novos bancos e novo painel 100% digital que ainda pode ser customizado. Novos botões do volante e multifunção são destaque à parte, como o botão do Start Stop e do Drive Select. Fora da coletiva de imprensa, a Audi ainda mostrou no Salão de Genebra a linha RS, como o RS6 e o novo RS3. A linha S, como os novos TTS, S5 Conversível e S1. Além do A3 Sedan, que será fabricado esse ano no Brasil. Além dos carros, dezenas de produtos da marca estavam à disposição do público na Audi Shop. Tecnologia de ponta, design, carro conceito, lançamentos. É a Audi, mais uma vez, dando um show no Salão de Genebra. E a Audi, mais uma vez, dando um show no Salão de Genebra.